Bom dia, filha! Tudo bem? Nossa, você já tá acordada, Lana! Que feliz como mãe fica, porque você tá acordada, né, filha? Tava com uma preguicinha aí, né? Ai, que bom que você já acordou. Ai, mamãe! Bom dia, mamãe! Eu tô aqui acordada porque eu tô olhando meus brinquedinhos, que eu vou brincar já já com eles. Eu tava só olhando na minha bonequinha. Ai, que bom, Lana! Então vamos, levanta e vamos arrumar sua mala, suas coisas, pra você ir lá pra casa da titia. É longe, mamãe! Ai, como passou rápido, mamãe! Que bom! Eu só posso brincar um pouquinho com a minha boneca? Pode sim, a mamãe vai pegar a roupa, a mãe vai pegar só a roupa, e aí eu separo aqui em cima da cama com você e você vai brincando enquanto isso, pode ser? Pode sim, mamãe, pode sim. Então vamos lá. Vou brincar com a minha boneca mesmo. Então senta aí, filha, e brinca com ela. Tá bom, mamãe, eu vou aproveitar aqui. Ai, mamãe, que delícia! Essa aqui é a boneca que eu mais gostei até hoje, é a que eu mais gosto, mamãe. Ela é tão bonitinha! Ai, filha, ela é mesmo, é uma graça, né? Muito linda a sua boneca. Vovô, acho que dá um banho nela, mamãe. Tá bom, pode dar. Ai, meu bebezinho, o que você quer? Vamos passar sabãozinho, vamos tomar uma delinha, vamos? Ai, você é muito linda! Vem no meu colinho, vem! Ai, que colinho gostoso mesmo! Ai, uma delícia esse colinho, minha voz, uma delícia! Pronto, filha, a mamãe já ajeitou essa caminha, cheguei a cama aí, dobrei a coberta. Agora eu vou pegar a mala de viagem, sua mala, né, e trazer as suas roupinhas, tá bom? Tá bom, mamãe! Essa aqui é a sua, né, Alana? Essa é a mesma, mamãe, a azul, essa é a mesma que eu gosto, minha mala. Vou deixar aqui perto da cama, tá? E a mamãe vai pegar lá as suas roupas, que a mamãe já tinha separado. Só um minutinho, filha, eu vou lá no seu clube. Pronto, filha, eu trouxe todas as suas roupinhas, vou pôr aqui na cama e a gente vai mostrando pra galera de casa, as suas roupas, e vai arrumando a maninha, tá bom? Vai dar, mamãe! Vamos lá! Então, assim, ó, acho que eu vou pôr sua mala abertinha. Marinha dela, né? Como vocês podem ver, ela adora os tons, né? E a cor azul. Vou abrir e vou deixar aqui no chão, tá? Espero que caiba tudo na mão, você vai? Filha, fica tranquilo. Então, vamos lá, filha. Vamos almoçando e vamos guardando aqui, tomara que caiba tudo, né? Ó, bata. Aquelas roupinhas lá. E a calça rosa, tá? Vamos dobrar. Ai, esse vestidinho que eu amo, né? Cupcake, é lindo demais, rosinha. Ai, a gente tem que colocar a roupa disso aí também, né? Pra ir pra casa da sua vó, você vai dividir macacão de pijama, eu nunca vi isso. Esse lilásinho também, ó, de corujinha. Que lindo, olha. Esse daqui, zigue-zague, muito bonito também. É aquele que você gosta, bem fresquinho, né? Ó, como é a praça. Bem fresquinho, ainda mais que lá tem praia, né? Você coloca o pequenininho por baixo, filho. E vai pra praia. Ai, é verdade, mamãe. Chapeuzinho vermelho, que você gosta muito. Olha que lindo. Esse de chapeuzinho vermelho também tá frio, né? Esse aqui que é de Alice, no País das Maravilhas. Eu acho que de roupa já deu, né, filha? Você não vai passar o meu recolho também. Eu coloquei essas calcinhas e vou colocar mais, tá? Agora eu vou aqui tentar fechar essa mão. Eu acho que é o meu recolho. Eu já volto na sua bolsa. Ah, vamos colocar esse vestidinho aqui, ó. De Alice e a mãe põe o meu lugar. Pode ser? Pode sim, mamãe. Vou pôr esse aqui de corujinha, tá bom? Eu ganhei tão bem. Como tá calor, nós estamos no verão, né? Então nem precisa levar a roupa do frio. Não, mamãe, eu vou poder levar a minha boneca, né? Pode, mas cuidado pra não estragar, tá, filha? Porque ainda mais que essa boneca que você mais gosta, né? Então, cuidado. É, a sua bolsa, a sua bolsa que você gosta, né? De uniforme, né? Mas eu vou colocar um joguinho, tá? Esse joguinho aqui, a bolsa segredita aqui, de bagunho. Você tá com a olhinha, né? Você vai tirar a pexilha na estrada. Tentinho, tá? Tentinho ali lá, roxo, né? O roxo. A mãe vai colocar um dinheirinho e vai mandar uns docinhos pra você levar e aí dá pra você ir comendo no caminho, tá? Dinheiro aqui, ó, tá? Vou colocar na bolsa. Gosta de dente, essas coisas a mãe nem vai mandar que tem um na casa da sua avó fixa. Se eu preciso sempre deixar lá, então a mãe nem vai dar pra você levar, tá? É, deixei aqui a bolsinha. Ah, filha, que a mãe esqueceu, sabe? O que é o mais importante? As suas chupetas de dinheirinho, tá? Aqui na bolsinha do unicórnio, tá? E agora a mãe vai colocar... Pegar os docinhos pra você levar e a gente já troca de roupa. É a palma, mãe. Olha, vem esse cupcake. Deixa aqui seguradinho. Tortinha de morango. Supinho de morango. Outra tortinha de morango. Maravilhão. O que você gosta, tá? Então você leva pra vocês comerem lá. Guarda aqui e já vamos trocar de roupa. Ó, deixei tudo perto pra você não esquecer. Agora me dá seu bebê. Levar por ele sentadinho aqui na sua cama. E nós vamos trocar de roupa. Tá bom. Então vamos lá? Vamos se arrumar agora. Pra gente ir pra casa da vovó. Gente, agora espera só um pouquinho que eu vou me arrumar. Vou ficar linda pra vocês verem. A roupa que eu vou colocar, que eu gosto muito. Eu vou ficar uma princesa de novo. Só aguarda só um minutinho que eu já venho. Vamos ver. Oiê. Oiê. Oi, gente. Olha aqui como eu fiquei linda. Filha, você ficou muito bonita mesmo. Olha só o mirar. Nossa, você arrasou com essa roupa. Você ficou muito linda. Ai, mamãe, eu amei. É uma das roupas que eu mais gostei. Você sabe, né? Eu adoro o azul. Ai, eu achei que eu fiquei linda demais. E ficou mesmo, filha. Vamos mostrar pra todo mundo. Vamos mostrar de longe, né? E aí, gente, vocês gostaram? Olha como eu estou linda. Olha como ficou. Eu amei o meu look. Ah, não posso esquecer de pegar meu bebê. Mãe, pega ali pra mim, por favor. Tá bom, filha. Já vou pegar. Gente, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe. Pra todos que gostam desse conteúdo. E deixe seu like. Ah, se inscreva no nosso canal. Mamãe vai fazer vários vídeos bem legais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu look, do meu quartinho de amicórnio, de tudo. Tchau, gente. Fiquem ligadinhos. Tchau.